Pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Jackson, sou mestrando em Zotecnia, tendo como linha de pesquisa abelhas e polinização, e no dia 14 de setembro, no Meliponário Parque Escola, nós vamos realizar uma oficina sobre abelhas solitárias. Esses seres tão importantes, tanto do ponto de vista ecológico, quanto do ponto de vista econômico. Então, seria muito importante que vocês participassem, porque vamos abrir discussões muito produtivas, e eu aguardo vocês lá. Legenda Adriana Zanotto